Deixa comigo essa culpa, eu assumo Joga pra mim essa bolsa, se ele não cuida eu te culpo Você não merece pouco, em ele é pouco Pra tudo que eu tô disposto a te proporcionar Pra quem é mar escondido, se nada é mais bonito que amar Eu pra você posso ser seu amante, seu marido, seu herói, seu bandido Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Seu espaço, seu abrigo, sua loucura, seu juízo Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Deixa comigo essa culpa, eu assumo Joga pra mim essa bolsa, se ele não cuida eu te culpo Você não merece pouco, em ele é pouco Pra tudo que eu tô disposto a te proporcionar Pra quem é mar escondido, se nada é mais bonito que amar Eu pra você posso ser seu amante, seu marido, seu herói, seu bandido Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Seu espaço, seu abrigo, sua loucura, seu juízo Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Seu espaço, seu abrigo, sua loucura, seu juízo Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Tudo que ele não foi pra você, fica tranquila que eu posso ser Obrigado, gente!